MÚSICA 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 Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Fifa 22, um Gameplay em avançado. O jogo só sai daqui uns bons dias, mas a Electronic Arts já mandou a versão final para review e permitiu-nos capturar aqui alguns momentos do jogo. E é isso que eu vos vou trazer. Vou-vos mostrar um bocadinho o Gameplay. Vamos passar aqui rapidamente pelos menus do jogo. Portanto, falando também em algumas novidades este prevê-se que a Electronic Arts tenha feito até um jogo de nova geração as novas consolas, Playstation 5, Xbox, Series X e Stadia e infelizmente a versão PC original, digamos assim, foi abandonada. Portanto, o Stadia está atualizado com o novo motor que fala obviamente do Hypermotion, que é aquilo que tem sido badalado em que os jogadores foram filmados em campo têm muito mais animações, 4 mil animações dizem-lhes aqui na lista que me enviaram. Portanto, temos mais animações de capseamentos desde as comemorações, aos remates, etc. Vamos ver isso depois na prática se vamos notar a diferença ou não. Obviamente que iremos notar. mas há também uma novidade que eu queria destacar que é o sistema, que eles chamam de sistema explosivo que é aqueles prints muito rápidos, mudanças de direção muito rápidas tudo isso obriga a que nós aprendemos, obviamente os novos comandos e isso obviamente só com o tempo é que iremos então aprender. Indo aqui então, no menu principal temos o kick-off, obviamente eu estive a fazer um só para experimentar um Benfica Porto, nem sequer acabei o jogo temos o regresso de volta, mais um modo de história desta vez o volta, aquela introdução inicial antes de começarmos, antes de termos acesso ao menu está já incluído no modo de volta portanto a história, até o tutorial a personalização da personagem antes sequer de fazermos aquela primeira partidinha aqueles que o jogo faz normalmente para avaliar os skills do jogador temos então o play que são os vários modos obviamente quick play modes volta a futebol, ultimate team carreira, proclubs e sisms ok? eu vou fazer uma partida amigável porque uma das novidades que nos diz respeito é o regresso, não é bem uma novidade já houve noutras edições anteriores mas o regresso então do estádio da luz e do estádio do dragão temos então equipamentos vamos ver um bocadinho como é que é como é que é o estádio vamos fazer um, sei lá, um Benfica Sporting vou escolher aqui este lado ready obviamente isto para mim é tudo uma novidade, eu não sou jogador de FIFA como vocês sabem temos aqui várias regras podemos jogar amigável em modo de volta em modo food sala de rua várias competições mas pronto vamos para o Classic Match ok, Benfica e aqui vamos escolher o Sporting o eterno rival obviamente vocês não estão a ouvir músicas no menu já tive que desligar por causa das licenças mas acho que a banda sonora tem, sei lá, cento e tal temas licenciados isso é uma coisa bruta e vamos ver então o estádio da luz Classic Match eu quero é meter isto game settings para o menos tempo possível isto profissional se calhar para o primeiro jogo semi-pro é melhor porque pronto que é para não levar muitos que eu já sei que vou perder eu não jogo nada fixo eu sei que o Noob mas pronto fica aqui então Team Management Game Plans eles têm muitos tutoriais explicam tudo todos os meninos novos que vocês entrarem têm caixazinhas não sou praticamente fã de pop-ups mas cá está João Mario Everton para já está tudo atualizadíssimo Alta Mendy posso estar enganado obviamente mas pronto siga interessa Play Match e vamos ver a entrada dos jogadores em campo tem um ambiente mais televisivo vocês vejam bem estádio da luz eu vou manter assim só para vocês verem as aberturas já lá a entrada dos jogadores em campo estas projeções estão muitas viras nas redes vejam desenhados os jogadores nas redes ok impressão-me ou esta classificação estava estava bem fica em primeiro lugar estava com o real apanhei agora de repente quando olhei não tinha reparado nisso ele vai buscar as estatísticas reais dos jogos bem fixe nesse aspecto porque eu não fiz nenhum torneio aqui no jogo portanto ele está aí a buscar aqueles dados algum lado suponho que sejam os reais só a entrada dos jogadores em campo desfeições dos jogadores bastante porreiros até sempre aquele olhar para o infinito com cara de esgraveados mas pronto as feições estão estão sempre fixe João Mário reparem que o comentador é português gravado está dele a luz pelos vistos o Jorge Jesus está horrível já tive a oportunidade de ver pronto muito bem vamos lá então hold to skip tem uma série de apresentações eu vou lá ver se eu me atendo com os controles eu não me lembro se escrevi o controle clássico se o se o normal mas pronto a gente já vai ajustar a primeira vez a baliza e já vemos para onde é que a bola vai ok estou aqui sem tiro já no comando atenção que eu estou a jogar na Playstation 5 não sei se tinha dito mas está fora de jogo fora de jogo fez descarado este o que é que eu ia dizer estou a sentindo o comando o vibrar de alguns lances alguns passos há aqui um feedback é tático pelo menos os melhores dos personagens dos personagens dos jogadores oi ouviram este barulho chama-se barrote 2-0 para mim em barrotes como é que é possível ok já sei que o remate está do outro lado eu estou a fazer passos em balão por isso é que ele não foi bem remado tem sim uns centros para o barrote grande pontaria que eu tenho fogo e onde a corta eu sei que fiz o tutorial já das explosões e das cenas mas assim à primeira já não consigo ler queria vos mostrar mas fica para a próxima já agora se estão a ver o vídeo até aqui não se esqueçam de deixar o like é muito importante para eu continuar a trazer os conteúdos em primeira mão as editoras continuam a apostar bastante no meu conteúdo para isso deixa-me bastante orgulhoso obviamente e orgulhoso é que não ponho-me aqui a falar e pronto o Sporting a faturar bem jogado grande Paulinho já vejo com memorações como aguarda-se como aguarda-se o gol e o gol completamente isolado siga resuma não dá para avançar a pessoa quando leva um gol está zangado estava eu a dizer agradecer obviamente a Electronic Arts a oportunidade e às editoras em geral que mandam os jogos com um devido embarque com todas as limitações de mostrar os jogos antes deles saírem e portanto da vossa parte eu espero só um like um comentáriozinho que eu vos ajas e se querem que eu traga mais jogos estou a trabalhar obviamente para fazer uma review uma opinião mais aprofundada digam-me se querem que entretanto vos mostre mais alguma coisa talvez o Estádio do Dragão ou assim bem este remate que foi básico mas fã já sei qual é que é o botão de remate neste caso estava a fazer dizer que aquele modo do sprint é muito útil quando precisamos de recuperar velocidade quando estamos a defender quando o jogador se vai embora mas também um atacante se queira oi passei este está chorando de jogo ui ui Jesus o que é possível o jogo parece fluido já agora assim as primeiras impressões eu estou a adorar ver as personagens e hoje chamar personagens não é que eles são personagens ok mas vai buscar anda João Mário vai buscar não quiseres contratá-lo vai aí vai ups passei dá a repetição olha agora queria comemorar e passei a repetição ok está empatado golo de centro ainda por cima então ninguém tira ok boa bora está aí ninguém a pessoa não quer fazer falta não faz uma caminhota pois claro o Severovich está muito aparecido por acaso ok se passa nada está bem acabou a primeira parte sente-se bastante o apito do árbitro do comando já agora olhou o Rui Costa ali a sério vamos lá as repetições do jogo mas pronto vamos passar para a frente que é para o vídeo não ficar gigante ok fiz um carrinho ali mas não era o que eu queria fazer mal passado salta salta ok não é este o que eu tenho depois para cortar estou a fazer carrinho sem necessidade nenhuma não é este que eu tenho é o que eu tenho não é este não é este nada não é este é isto é o que eu tenho para ganhar a posse de volta não 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 de cortes Manfica não conseguiu o bola bom movimento o bola de volta estava agora não está fora de jogo gol que grande golo 2-0 sente-se tudo no comando como é que o homem visa que grande revir a volta bem ele ganha ali posição grande cruzamento vai buscar olhou o Pizzi a querer entrar para o Gato João Mário agora também não substitui os canticos dos adevs do B fica todos doidos o 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 guarda-redes tem um pouco de pato mas pronto está lá grande vitória grande vitória não estamos à frente ainda o 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 como é que é possível que falhança na cara na cara do guarda-redes não pode ser o 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 impacto do da bola na 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 cabeça dos jogadores que graças o o remato sente-se aqui num comando muito muito súptil mas percebe-se segunda pastel muito bem bola para a frente vai acabar a partida e está a perder um zero acabei por dar a volta ao resultado o o estádio da luz patrocínios todos muito bem vamos chegar aqui com este ambiente fim de jogo digam nos comentários o que é que vocês acharam deste fifa 22 pelo menos esta primeira impressão primeiro contacto primeira partida games assim vou continuar a jogar digam se querem mais vídeos ou até eventualmente uma live porque não durante esta semana enquanto preparo para fazer a review do jogo digo então nos comentários deixa um like é muito importante para apoiar este vídeo e vemos no próximo grande abraço o 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